Olá, muito bom dia para você. Começa agora mais um programa Bom Dia, Ministro, que hoje recebe o Ministro da Previdência Social, Carlos Gabas. Seja muito bem-vindo, Ministro. Bom dia, Helen, bom dia a todos os ouvintes que agora nos ouvem integrados à nossa rádio. Bem, o Ministro da Previdência vai falar sobre a nova regra de aposentadoria. O cálculo vai levar em consideração o número de pontos alcançados, somando o tempo de contribuição e a idade do contribuinte, a chamada regra 8595 progressiva. Ministro, nós vamos conversar com emissoras de rádio de todo o país e nós já começamos com Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a rádio 100,3 FM Itatiaia. E a pergunta é de Alexandre Nascimento. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Helen. Bom dia ao Ministro Carlos Gabas. Ministro, eu gostaria de perguntar o seguinte para o senhor, se é verdade que o governo montou uma tropa de choque para evitar a inclusão de qualquer emenda na medida provisória que deve ser votada hoje no Congresso Nacional sobre o reajuste do salário mínimo. Existem propostas, por exemplo, uma do deputado Paulinho da Força, que tentam fazer esse reajuste ser aplicado a todos os benefícios pagos pela Previdência. É verdade? Não, Alexandre. Não houve a formação de nenhuma tropa de choque. O que há é uma determinação da presidenta Dilma que nós, ministros de cada área, que tem relação com o tema que está em votação, nós participemos do debate na Câmara dos Deputados. É claro que a Câmara tem sua autonomia, o Congresso tem a sua autonomia, tanto a Câmara quanto o Senado, mas é importante que os deputados, ao votarem as matérias, conheçam das implicações, conheçam profundamente quais são as consequências da votação dessa matéria. Então, nós temos debatido tanto com os líderes do governo, os líderes dos partidos, os presidentes dos partidos, inclusive da oposição. Nós temos repetido incansavelmente uma compreensão que a presidenta Dilma tem, que nós temos, de que Previdência Social é uma questão do Estado brasileiro. Não é um problema somente de um governo ou de outro governo, desse ou do próximo. É uma questão do Estado brasileiro e assim precisa ser compreendida. Todas as matérias que são votadas, que dizem respeito à Previdência, que tem um forte impacto na economia e na vida das pessoas, precisam serem compreendidas como questão de Estado, porque envolvem várias gerações, envolvem vários governos e envolvem a vida de milhões e milhões de brasileiros. Obrigada, então, Alexandre Nascimento, pela primeira pergunta. Vamos, então, à Goiânia, ministro Goiás, à rádio CBN e a pergunta é de Luiz Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Helen. Bom dia, ministro. Bom dia, Luiz Geraldo. Ministro, duas perguntas em uma. O fator previdenciário foi criado em 1999, mas de lá para cá nunca houve um consenso em torno deste assunto. Eu pergunto por quê? E a outra pergunta, ministro, é se essa regra, ela vale para todas as formas de aposentadoria ou apenas para a chamada proporcional? Muito boa pergunta, Luiz Geraldo. Primeiro, o fator previdenciário foi mesmo criado em 1999 e ele tinha o objetivo de retardar as aposentadorias, de fazer com que as pessoas trabalhassem mais para poder afastar o efeito da regra, do fator da fórmula que reduz o valor da aposentadoria para as pessoas que se aposentam precocemente. E isso funcionou ao longo dos anos, mas é óbvio que acaba gerando um incômodo para o trabalhador que vê o seu benefício sendo reduzido. E, de verdade, a idade não foi tão retardada como se esperava que acontecesse. Então, isso gera e gerou um incômodo e as pessoas, os trabalhadores, tentam de lá para cá buscar uma regra alternativa. A aposentadoria por idade, que no Brasil para o homem é aos 65 anos de idade, para a mulher aos 60, ela não é afetada por nenhuma regra de redução ou de cálculo. O homem com 65 anos de idade e com pelo menos 15 anos de contribuição, ele pode se aposentar. E a regra de cálculo dessa aposentadoria por idade é 70% do salário de benefício mais 1% por ano de contribuição. Então, se ele tiver 65 anos e tiver 30 anos de contribuição, ele se aposenta com o valor integral. A mulher é a mesma coisa. Se tiver 60 anos e mais 30 anos de contribuição, se aposenta com o valor do seu salário de benefício integral. O fator e a regra 85-95 só alcançam os trabalhadores que se aposentam por tempo de contribuição, que é o homem aos 35 anos, a mulher aos 30 anos, porque as outras não são afetadas por essa regra. E qual a diferença entre o fator previdenciário e a regra 85-95? O fator previdenciário é uma regra baseada em tempo de contribuição, idade, mais expectativa de sobrevida. A regra 85-95, que nós vínhamos debatendo já com a sociedade, com as centrais, já é um debate que vem desde 2003, ela soma idade mais tempo de contribuição e quando esta soma para a mulher atinge 85 pontos, ela afasta o efeito do fator previdenciário, ou seja, a mulher se aposenta com 100% do seu salário de contribuição. E o homem, quando a idade mais tempo de contribuição alcançam 95 pontos, também afastam o efeito do fator. Então, essa é a diferença, Luiz. Agora, vamos lembrar que é 85 pontos, 95 pontos, né, Mício? Está havendo uma confusão de anos com pontos. É importante a gente esclarecer. Exatamente, eu já fui muito perguntado, interpelado, inclusive na rua, pô, ministro, agora eu vou ter que trabalhar até 95 anos? Não, 95 é o número de pontos que é resultante da soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, eu vou dar um exemplo. Um homem que tenha 60 anos e tenha 35 anos de contribuição, já tem os 95, vai ter a sua aposentadoria sem o efeito do fator previdenciário. Vai ter a sua aposentadoria de acordo com o cálculo deste período que ele contribuiu em valor integral. Então, vamos então para Arassatuba, ministro, lá para a sua terra. A minha cidade. Arassatuba, São Paulo. A Rádio Clube e a pergunta é de Diego Fernandes. Bom dia, Diego. Bom dia, Helen Bernardes. Bom dia ao ministro da Previdência, Carlos Gabas, aqui de Arassatuba. Estou falando aqui dos estúdios da Clube FM e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. ministro, se a expectativa de vida está sempre aumentando, imagino que ela esteja sempre aumentando com o passar dos anos, não é pior para a Previdência Social essa fórmula 85-95? Como fazer para incentivar as pessoas a trabalharem por mais tempo? Muito boa pergunta, Diego. E só podia vir de Arassatuba, da minha terra. Eu quero mandar um grande abraço a todos os arassatubenses, meus conterrâneos, em especial para a mamãe e para o papai que deve estar nos ouvindo agora, dona Cida, seu Nilson. Ô Diego, a expectativa de sobrevida, ela vem crescendo, é verdade. E eu imagino que ela não vai parar de crescer. Vai chegar uma hora que a intensidade do crescimento diminui um pouco. Mas é verdade que com as novas tecnologias, com descobertas da medicina, com novos remédios, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, isso tende a crescer sempre. Agora, o que nós mandamos agora, o que a presidenta Dilma mandou agora para o Congresso Nacional, que é a medida provisória 676, ela prevê que haja uma progressividade nessa regra de pontos 85-95. Então, isso, Diego, traz um certo equilíbrio para a previdência social, traz uma certa tranquilidade em relação às contas, mas nós não prescindiremos de um debate mais profundo sobre previdência social. A sociedade evolui, as regras precisam acompanhar essa evolução, você tem razão. E isso acontece no mundo todo. O que nós estamos procurando fazer aqui no Brasil, para isso a presidenta editou um decreto que cria o Fórum Nacional de Previdência, onde nós debateremos com a sociedade, com as centrais sindicais, com as representações dos empregadores, dos aposentados, do governo, um debate muito amplo, muito aberto, com a participação do IPEA, do IBGE, para nos trazer pesquisas, dados demográficos. As contas da previdência serão todas colocadas na mesa, para que não haja dúvida sobre o que nós estamos debatendo. A ideia é, a partir deste Fórum, nós criarmos uma regra que leve em conta esse crescimento da expectativa de sobrevida. Um pouco o que nós mandamos na medida provisória, que soma a idade mais tempo de contribuição, mas leva em conta, leva em consideração, que a sociedade está evoluindo, as pessoas estão vivendo mais, por isso é preciso que haja uma progressão desta regra para alcançar o equilíbrio e a sustentabilidade da previdência. Eu tenho garantido bastante para as pessoas, Diego, e há uma preocupação que a previdência brasileira vá no mesmo caminho que foi a da Grécia, a de vários países da Europa, inclusive da Itália. Eu quero garantir às pessoas, à nossa população, aos ouvintes de Arassatuba, que isto não acontecerá com a Previdência Social brasileira. Nós estamos nos antecipando. A presidenta tem sido muito cuidadosa com isso e este diálogo instalado através do Fórum tem o objetivo de debater e de instituir uma regra que seja sustentável, que garanta uma previsibilidade para o trabalhador e garanta também a sustentabilidade da nossa Previdência Social. Obrigada, então, Diego Fernandes, de Arassatuba, São Paulo, pela participação aqui no Bom Dia, Ministro. Este programa que hoje fala sobre novas regras de aposentadoria. E aqui com a gente, o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, que conversa com emissoras de rádio de todo o país. Vamos, então, a Porto Alegre, ministro, agora no sul do país, com a rádio Bandeirantes AM. E a pergunta é de Isabela Kochini. Bom dia, Isabela. Muito bom dia, bom dia, ministro. Bom dia. O senador Paulo Taim, aqui do Rio Grande do Sul, já afirmou que pretende derrubar a medida provisória. No seu entendimento, qual a chance de a medida ser mantida quando dentro do partido já existe essa divergência? Olha, Isabela, nós temos trabalhado bastante com todos os partidos no Congresso Nacional, com os líderes do governo, com os líderes da base aliada, a tese de que não tem nenhuma necessidade de se envidar esforços para derrubar a medida provisória. Por quê? Porque a presidenta Dilma, ao vetar a emenda que foi colocada na 664, que é essa que está em debate, se derruba, se não derruba, ela editou uma outra medida provisória com uma regra que incorpora o texto, parte do texto, que é o 85-95, que é o conceito mais caro que tem hoje para o trabalhador, porque nós já víamos debatendo esta regra 85-95, ela afasta para as mulheres que somam idade mais tempo de contribuição 85 pontos, para os homens que somam idade mais tempo de contribuição 95 pontos, ela afasta o efeito do fator. Então, nós já víamos debatendo isso com as centrais sindicais, já é um assunto que não é novo, e estávamos chegando a um bom entendimento. Por que a presidenta vetou o 85-95, que foi colocado na medida provisória? Porque ele é fixo, ele não leva em conta o crescimento da expectativa de sobrevida da sociedade. Nós não podemos desconsiderar que há uma evolução na sociedade, que o brasileiro está vivendo mais, e isso é muito bom para nós, mas é preciso levar em conta esse aumento da expectativa de sobrevida, para as contas da previdência social. É preciso ter responsabilidade com as futuras gerações. Nós precisamos cuidar da nossa previdência, que é um patrimônio do trabalhador brasileiro, para que ele continue protegendo os trabalhadores e as suas famílias. E, para isso, a presidenta evoluiu na regra e acrescentou o critério de progressividade que está no Congresso Nacional para ser debatido. Então, o que nós estamos trabalhando é que não haja um esforço grande para derrubar o veto, e sim para que nós discutamos e aprovamos a medida provisória 676, que incorpora o conceito do 85-95, mas traz uma evolução que diz respeito à sustentabilidade, a garantia de subsistência da previdência social para as futuras gerações. Obrigada, então, Isabela, da Rádio Bandeirantes AM, de Porto Alegre, pela participação aqui no Bom Dia, Ministro. Lembrando a você que o áudio e a transcrição dessa entrevista estará disponível logo mais após o programa no nosso endereço na internet. é www.servicos.ebc.com.br. Vamos continuar viajando pelo Brasil, ministro. Agora vamos a Cuiabá, no Mato Grosso, com a Rádio Bande, 101.1 FM, e a pergunta é de Wagner Zanã. Bom dia, Wagner. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem, bom dia ao ministro Gabas. Olha, a grande questão que eu vejo em relação à previdência é esse fator de sustentabilidade dela, ministro. Sempre se fala em sustentabilidade. A cada década, pelo menos, a gente ouve mudanças que os governos fazem e essas mudanças são cíclicas. Mais uma vez, nós estamos vendo algumas mudanças acontecendo. Muitas pessoas inseguras em relação ao seu futuro, em relação à previdência. O que precisa para que ela seja sustentável a longo prazo, sem que haja essa necessidade de mudança nas regras constantemente? As regras têm mudado, não só no Brasil, e elas têm mudado no mundo todo, exatamente porque há uma evolução da sociedade. Quando você fala de previdência, que é uma política que protege o trabalhador, na época da aposentadoria, na época quando ele não pode trabalhar, quando ele tem uma doença, quando ele tem um afastamento, quando ele fica inválido, quando há a morte de algum trabalhador e o dependente recebe a pensão, enfim, são situações onde ele precisa do apoio da previdência social. Isso acontece, como eu disse, no Brasil e no mundo todo. Então, o que motiva as modificações? É exatamente essa evolução da sociedade. Se nós olharmos o que aconteceu na Europa, onde na minha avaliação não houve um planejamento dessa mudança, chegou uma crise muito forte e houve a necessidade de mudança, mas mudança radical. Em alguns países se reduziu o benefício quase a metade. Você imagina o que você chegar para um trabalhador que ganha R$ 2 mil e falar assim, agora você vai passar a ganhar só R$ 1 mil. Isso é muito grave. Então, isso não vai acontecer no Brasil. O que nós temos feito agora é uma discussão bastante profunda, bastante ampla, de qual previdência nós queremos e precisamos para o futuro. No Brasil, a nossa previdência social é instituída, ela é formada por vários elementos e é um pacto entre gerações. Nós aqui temos um modelo de repartição que eu posso garantir a vocês. É um dos melhores modelos do mundo. É o que mais protege. Ele protege o homem do campo, ele protege o trabalhador da cidade, ele protege a dona de casa, protege o estudante, ele alcança todos os segmentos da sociedade. Agora, isso precisa ser muito bem estruturado e planejado, porque senão ele não se sustenta no tempo. Então, o nosso objetivo aqui é não só encontrar uma regra de cálculo do benefício eficiente, mas uma regra de acesso também eficiente. A nossa preocupação em agregar a todos esses elementos o conceito da longevidade, da evolução da expectativa de sobrevida, é exatamente para que não haja mudança a cada 3, 4, 5 anos. A Espanha fez isso e eu tive o prazer e a honra no domingo de encontrar o ex-presidente Felipe González da Espanha e foi exatamente na sua gestão que se discutiu para a Espanha o chamado Pacto de Toledo. O presidente Felipe González, em 1995, preocupado também com o planejamento e a sustentabilidade da previdência social na Espanha, chamou a sociedade, assim como a presidenta fez agora, e fez um debate muito intenso e de lá saiu o chamado Pacto de Toledo, que foi um conjunto de regras de sustentabilidade que durou mais de 25 anos, teve efeito por mais de 25 anos. É um pouco do que nós estamos debatendo aqui e, ao agregar este conceito de crescimento, de evolução da expectativa de sobrevida, nós certamente daremos sustentabilidade para a previdência para o próximo período. Então, a nossa preocupação é exatamente essa, que não haja mudança a cada tempo curto, de ano em ano, a cada dois anos, porque isso gera uma insegurança para o trabalhador. O que nós queremos é que a previdência tenha previsibilidade para o trabalhador, tenha clareza das suas regras e seja sustentável. Nós possamos garantir a proteção previdenciária para as futuras gerações. Wagner Zanã, você tem outra pergunta? Sim, mais uma pergunta. Ministro, sempre se fala do Tesouro socorrendo a previdência para que os benefícios possam ser pagos. Essas regras garantem efetivamente que a União não precise recorrer ao Tesouro ou o Tesouro é sempre uma fonte importante para a composição dos recursos que garantem a manutenção da previdência social. Bom, vamos lá, Wagner. Então, como que é financiada a nossa previdência social? Nós temos duas vertentes, duas áreas de cobertura da nossa previdência. A previdência urbana é financiada por contribuições sobre folha de salários, feita pelos trabalhadores e feita pelas empresas. Então, este conjunto de arrecadação das empresas e dos trabalhadores para o setor urbano, ele tem apresentado, desde 2008, uma sobra de arrecadação, um chamado superávit. A previdência social urbana tem apresentado sucessivos superávites. Isso diz respeito, isso tem uma forte relação com o crescimento da economia, com o aumento da cobertura. Nós incluímos, nos últimos 10 anos, 30 milhões de trabalhadores na cobertura previdenciária. Isso significa 30 milhões de pessoas contribuindo. Ah, então quer dizer que a previdência urbana não precisaria de mexer nas regras. Não, precisa pelo seguinte, ao incluir 30 milhões de pessoas na base de contribuintes, nós estamos contratando, em tese, 30 milhões de benefícios ali na frente. E o fato de agora apresentar um superávit não quer dizer que nós não tenhamos que planejar a utilização desses recursos. Então, para a previdência urbana, este é o quadro. E a previdência rural, que protege o homem do campo, que nós temos mais de 9 milhões de aposentados. Que são exatamente aqueles trabalhadores que trabalham a terra em regime de economia familiar. O chamado segurado especial. Esse recebe um salário mínimo e a contribuição dele é diferente da contribuição do trabalhador urbano. Porque não tem folha de salários. Ele contribui sobre o resultado da comercialização da sua produção rural. É 2,6% desta comercialização. Mas nós sabemos que o trabalhador do campo não comercializa da mesma forma também que existe na cidade. É muito difícil você ter uma estrutura de contabilização, uma estrutura de nota fiscal. Então, como é que se dá essa contribuição? Por substituição tributária. Na cadeia de comercialização do alimento é que entra a contribuição. Mas ela, ainda assim, não é suficiente para cobrir o valor das aposentadorias e das pensões pagas para o homem do campo. Para você ter uma ideia, em 2014, nós arrecadamos algo em torno de 5 bilhões de reais. E pagamos de benefícios 85 bilhões de reais. Então, faltaram 80 bilhões. Ah, mas isso então é um déficit? Não posso dizer que é um déficit. Porque esta cobertura previdenciária rural, na Constituição, a previsão de arrecadação era contribuição social sobre o lucro líquido e contribuição para o financiamento da seguridade social. Então, quando a gente amplia para o conceito de seguridade, aí a gente tem que entrar no Tesouro, porque não vai diretamente para o Caixa da Previdência. Por isso que nós, neste momento, dependemos dos repasses do Tesouro Nacional. Obrigada, então, Wagner Zanã, pela participação aqui com a gente no Bom Dia, Ministro, que hoje entrevista o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas. Hoje ele fala sobre as novas regras de aposentadoria. Só lembrando a você que o cálculo da sua aposentadoria, a partir de agora, vai ser somado em pontos. Um, o tempo de contribuição e outro, a idade do contribuinte. A chamada regra 85-95 progressiva, né, ministro? Vamos, então, conversar com a rádio difusora AM, Caiobá FM, lá em Curitiba, no Paraná. E a pergunta é de Adilson Arantes, que está ao vivo conosco. Bom dia, Adilson. Bom dia, um abraço a todos, um abraço a todo o Brasil, ministro. Bom dia, ministro Carlos Gabas. Bom dia, Adilson. Bom dia, ministro. Estamos ao vivo aqui também para Curitiba e toda a região metropolitana, viu, ministro? Está frio aí, Adilson? Oito graus, com velocidade do vento de seis quilômetros por hora vindo do mar. Imagem, está cortando a orelha, ministro. Sensação térmica de cinco graus aqui. Todo mundo da famosa Japona. Só me preocupa aqueles que não têm a Japona, né, Adilson? Então, vamos lá, esquentar o coração e ser solidário com as campanhas do Agasalho. E eu que saí três e meia da madrugada de casa e esqueci a Japona, ministro. Ministro, o seguinte, o governo toca e tem que tocar porque vem adiando já há algum tempo e toca num assunto que é impopular, que é mexer com a aposentadoria. Quer mexer com o povo? Mexa com o bolso do povo, né? E aí vocês têm que tocar nesse assunto, têm que mexer na aposentadoria. Porque pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve e vê, daqui a alguns anos vai faltar dinheiro no cofre. A pergunta é, a Grécia e outros países que estão quebrados em função da previdência de cada país. foi a luz amarela, o sistema nosso já está saturado, não tem como protelar, ministro. Tem que ser ou agora ou agora essa mudança na aposentadoria? O Adilson, primeiro, muito boa pergunta, parabéns. O Brasil não vai para o mesmo caminho da Grécia, não vai para o mesmo caminho dos países que tiveram essa grande dificuldade na sustentação dos seus regimes de previdência. E por que eles têm uma importância muito grande na economia do país? Exatamente pelo tamanho da despesa que têm as políticas de previdência social. No Brasil, Adilson, só para você ter uma ideia, nós temos o orçamento aqui de 2015, algo em torno de 450 bilhões de reais. É quase meio trilhão de reais de recursos pagos em benefícios previdenciários. Então, isso é um recurso importantíssimo, isso é um patrimônio do trabalhador brasileiro e precisa ser cuidado. Então, você pergunta, mas isso tinha que mexer agora? Primeiro, Adilson, eu quero dizer que isso não é um problema. Para nós, isso é uma oportunidade. Nós vínhamos já debatendo com as centrais sindicais, nós fizemos em 2006 e 2007 o primeiro Fórum Nacional de Previdência Social para tratar do tema previdência. E como ele é um tema que resulta de um pacto entre gerações, lembrando que a nossa previdência social é constituída de um regime de repartição, ele é solidário. Há uma solidariedade entre as gerações e a geração atual que está trabalhando, contribui para pagar os benefícios da que já se aposentou. E este modelo, ele existe em grande parte do mundo. Ele tem origem lá na Alemanha e foi base para vários sistemas de previdência no mundo. Este caráter de solidariedade. Agora, ele precisa ser muito bem planejado, porque se não houver um planejamento, nós fatalmente incorreremos numa necessidade de recursos. Então, por isso que nós entendemos que é muito oportuno fazer essa discussão. A presidenta Dilma poderia não ter feito essa discussão agora, que a previdência seguiria até o final do mandato dela. Ninguém ia perceber problema nenhum. Aliás, não teríamos problema. Mas por uma questão de responsabilidade, por compreender que previdência social é um desafio do Estado brasileiro, e não só de um governo, é que a presidenta editou o decreto 8443, que institui o Fórum Nacional de Previdência Social e Trabalho. E neste Fórum nós vamos debater qual é a previdência que nós queremos e precisamos para o futuro, para as futuras gerações. Nós não podemos usar de um recurso, que é um patrimônio do trabalhador brasileiro, pensando só nesta geração. Se nós não tivermos responsabilidade com esse recurso agora, nós deixaremos uma conta impagável para as futuras gerações. Nós penalizaremos os nossos filhos e os nossos netos. Por isso, a preocupação do Ministério da Previdência, a preocupação da presidenta Dilma, de debater isso com a sociedade de uma forma muito ampla, muito aberta, com todos os dados na mesa, com os dados demográficos, participação do IBGE, do IPEA, do DIEESE, que é a entidade que representa os trabalhadores, as entidades de trabalhadores, as centrais sindicais, com os empregadores, com todas as representações dos empregadores, dos aposentados, para que a gente possa fazer um debate muito franco, aberto e estruturar a previdência social, previsível para o trabalhador, sustentável, que consiga continuar garantindo o pagamento de benefício de milhões e milhões de brasileiros. Adilson Arantes, você tem outra pergunta? Eu tenho, por gentileza. Ministro, vocês do governo reconhecem que a nova fórmula, 85-95, pode gerar uma série de processos e revisão à desaposentação na justiça para aqueles que já estão aposentados? Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, Adilson, nós fizemos toda a avaliação jurídica dentro do governo e sempre que você mexe numa regra que existia já dentro da sociedade há algum tempo, há uma judicialização, especialmente porque esta regra que nós estamos instituindo, ela é mais benéfica do que o cálculo que existia do fator previdenciário, porque ela afasta o efeito do fator, vou lembrar aqui a regra, 85 pontos, 95 pontos, que é a soma de idade mais tempo de contribuição. Quando uma mulher soma na sua idade mais tempo de contribuição 85 pontos, ela afasta o efeito do fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria. Então, resulta que isso é mais benéfico para o trabalhador. Aqueles que se aposentaram antes vão tentar obter o mesmo tratamento, possivelmente entrarão na justiça, mas já há uma pacificação, já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos anteriores, onde as regras de cálculo e de acesso da aposentadoria valem na data quando ela foi concedida ao trabalhador, quando ele teve o reconhecimento do seu direito. Então, é a regra de quando houve a concessão do benefício. Isso já há um entendimento no Supremo Tribunal Federal, mesmo que as pessoas busquem as instâncias inferiores, quando chegar ao Supremo, é muito provável que ele vá continuar entendendo desta forma. Obrigada, então, Adilson Arantes, ao vivo com a gente aí lá de Curitiba, no Paraná, a Rádio Difusora AM e Caio Bá FM. Vamos, então, ao Maranhão, São Luís no Maranhão, o ministro da Rádio Timbir AM, e a pergunta é de Rony Moreira. Bom dia, Rony. Bom dia a você, bom dia ao ministro. Bom dia, Rony. Rony, não mudou nada para as aposentadorias especiais. Elas têm uma regra diferenciada, como você mesmo falou. Houve uma mudança no passado, mas já faz bastante tempo, e esta regra permanece como estava antes da medida provisória, antes da votação das medidas provisórias. Os trabalhadores que são expostos a agentes nocivos, que reduzem, que trazem uma perda da sua capacidade laboral, quando comprovada essa exposição permanente, contínua e que tem o efeito de reduzir a sua capacidade laboral, ele tem um tratamento diferenciado, tem uma contagem de tempo diferenciada, então, para eles, nada mudou. Rony Moreira, você tem outra pergunta? Uma dúvida de muitos trabalhadores, na hora de se aposentar, por exemplo, com relação à aposentadoria por tempo de contribuição integral. Ela exige idade mínima? Olha, muito boa pergunta, Rony. Nós temos no Brasil dois tipos, tínhamos dois tipos, agora temos três tipos de cálculo, mas nós tínhamos dois tipos de cálculo de aposentadoria. Primeiro, e a mais comum, a que protege a maior quantidade de trabalhadores é a aposentadoria por idade, o homem aos 65 anos, a mulher aos 60. Tem as exceções para o trabalhador rural, que tem a redução de cinco anos, portanto, o homem aos 60 anos, a mulher aos 55, e também uma redução para professores de ensino infantil médio e fundamental, que também tem uma redução de cinco anos. O restante tem o homem aos 65 e a mulher aos 60. Então, essas aposentadorias por idade, elas não têm o cálculo levando em conta o fator previdenciário. O fator não incide nessas aposentadorias. Elas exigem um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. A outra modalidade é exatamente a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a aposentadoria para os trabalhadores normalmente que têm um salário melhor, mesmo que comecem mais cedo, mas que têm uma regularidade no seu contrato de trabalho. Em média, os homens e as mulheres têm uma interrupção do seu contrato que durante toda a vida laboral chega a sete anos. Porque a pessoa não fica, não é comum que o trabalhador fique a vida toda no mesmo emprego ou que tenha a vida toda de trabalho com contribuição. Às vezes ele sai, perde o emprego, fica na informalidade, depois volta para outro emprego, enfim, esse vai e vem, acaba criando uma lacuna entre as contribuições. Então, para o trabalhador que aposenta por tempo de contribuição, o homem 35 anos, a mulher 30 anos, não existe idade mínima, não existe exigência de idade mínima. O Brasil, inclusive, é um dos poucos países no mundo que tem esta modalidade de aposentadoria sem exigência de idade mínima. E esta modalidade é a que possibilita que as pessoas antecipem a sua aposentadoria. Para vocês terem uma ideia, a média hoje de idade de aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil é de 54 anos. E qual é o nosso desafio? Essas pessoas que se aposentam aos 54 anos têm vivido, em média, até os 86 anos, que é onde vai a expectativa de sobrevida. Então, isso tem aumentado nos últimos 10 anos, aumentou 4,6 anos. E exatamente esse aumento da expectativa de sobrevida que nos traz um desafio de sustentabilidade da previdência social. O que acontecia com as aposentadorias por tempo de contribuição é que havia um cálculo e ainda havia, não, ainda há, porque nós não acabamos com o fator previdenciário. Esta regra que foi editada através da medida provisória, essa é uma informação bastante importante, ela não acaba de vez com o fator previdenciário. Ela cria uma regra alternativa que ao somar idade mais tempo de contribuição, para as mulheres 85 pontos, para os homens 95 pontos, você afasta a incidência do fator previdenciário, ou seja, não há uma redução do seu benefício. O fator, lembrando, foi criado em 1999 exatamente com o objetivo de postergar a idade de aposentadoria. E se o trabalhador quisesse aposentar mesmo com a idade antecipada, ele tem uma redução do benefício para compensar o tempo maior de recebimento. Então, esta regra que trazia ainda atrás um incômodo muito grande. Por isso, o debate sobre a regra 85-95 pontos. Obrigada, então, Rony Moreira, pela sua participação aqui no programa Bom Dia, Ministro. Lembrando a você mais uma vez que o áudio e a transcrição dessa entrevista estará disponível logo mais após o programa no nosso site na internet. O endereço, anote aí, www.servicos.ebc.com.br. Ministro Carlos Gabas, nós vamos, então, a Maceió, em Alagoas, a Rádio Gazeta 1260 e a pergunta é de Wagner Oliveira que está ao vivo conosco. Bom dia, Wagner. Bom dia. É o Arner. Bom dia. O Arner. Um abraço para vocês. Um abraço, ministro, participando do programa nesse dia de São João aqui no Nordeste também, com muita festa, viu, ministro? mas hoje a gente vê até, de certa forma, muito até repetitivo alguns assuntos relacionados às dúvidas das pessoas e a gente não poderia até deixar de esclarecer. Eu gostaria de perguntar em primeiro lugar, ministro Carlos Gabas, se essa regra de cálculo ela vale para todas as formas de aposentadoria, ministro? Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os amigos aí de Maceió, onde o São João é bastante animado. Eu já estive aí, Wagner, e gostaria de uma oportunidade de voltar a desfrutar dessa bonita festa que vocês fazem não só em Maceió, mas também fazem em Pernambuco, em vários estados. Em Pernambuco é o famoso Caruaru e Campina Grande. Mas é uma alegria poder falar com vocês, Wagner, e a sua pergunta ela nos dá a oportunidade de esclarecer uma questão importantíssima. A regra 85-969, que é uma alternativa ao fator previdenciário, ela não alcança todas as aposentadorias. Nós temos no Brasil a aposentadoria por idade, que é a que mais alcança os trabalhadores. Mais de 70% das aposentadorias no Brasil são por idade. Para o homem aos 65 anos, para a mulher aos 60, lembrando que há uma exceção para professores de ensino fundamental, médio, infantil, e há uma exceção para os trabalhadores rurais, os chamados segurados especiais, que o homem se aposenta com 60 anos de idade e a mulher com 55 anos de idade, claro, devido ao grande esforço que se exige para o trabalho no campo. Então, para as aposentadorias por tempo de contribuição, é que há a incidência do fator previdenciário ou agora, através da medida provisória, alternativamente, a regra 85, 95 pontos. Lembrando, Warner, que não é anos. As pessoas têm perguntado, ah, mas essa regra 95, agora eu vou ter que trabalhar 95 anos? Não. A regra, ela diz respeito a pontos, que é o resultado da soma da idade do trabalhador mais o seu tempo de contribuição. Então, vamos dar um exemplo aqui, Warner. Uma mulher que tenha 50 anos de idade e que tenha 30 anos de contribuição, essa mulher soma 80 pontos. Ela pode se aposentar agora? Pode. Ela já tem 30 anos de contribuição e no Brasil não se exige idade mínima para que se aposente por tempo de contribuição. Então, ela poderia, agendar o seu atendimento e se aposentar. Mas ela sofreria no cálculo da sua aposentadoria o efeito do fator previdenciário que, quando leva em conta, na fórmula, quando leva em conta idade, tempo de contribuição e expectativa de sobrevida, reduz o valor da aposentadoria. E como é que ela pode fazer para não ter o efeito do fator previdenciário? Ela precisa somar 85 pontos. Ela tem 80 pontos. Faltam 5 pontos que é exatamente 2 anos e meio de contribuição. Porque ao você continuar trabalhando 2 anos e meio, você também fica 2 anos e meio mais velho. Então, soma-se 2 anos e meio de trabalho e 2 anos e meio de idade. Dá 5 pontos. E aí, a mulher alcançou 85 e pode se aposentar com o cálculo do seu benefício integral sem o efeito do fator previdenciário. O Arner Oliveira da Rádio Gazeta AM Maceió, você tem outra pergunta? Se existe realmente essa confusão entre pontos e idade. A gente ouve muito, senhor ministro, nas ruas. Mas quanto tempo de serviço você tem? Mas qual a sua idade? As pessoas não entendem muito isso. Eu tenho a impressão que o senhor já deve ter sido muitas vezes indagado sobre esse assunto. Não, ministro? Bom dia, hein? O Arner eu fui sim já bastante perguntado. Inclusive na rua em eventos as pessoas falam assim poxa ministro mas é muita maldade o senhor fazer eu trabalhar até 95 anos. Aí nós explicamos que não são 95 anos, são 95 pontos que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. E esta regra ela é mais benéfica do que o fator previdenciário. Na sua grande maioria na grande maioria dos casos nas aplicações ela é mais benéfica por isso o trabalhador precisa compreender essa regra e utilizar dela ou não. Pode ser que ele tenha interesse em continuar se aposentando com o efeito do fator porque lembrando que o fator às vezes para alguns casos ele é mais do que um ele aumenta o salário. Se a pessoa tem muito tempo de contribuição e já tem idade esse fator pode inclusive aumentar o salário de benefício. Obrigada então Arner Oliveira pela participação aqui no Bom Dia Ministro. Vamos então à Rádio Cultura 680M lá de Campo Grande no Mato Grosso do Sul e a pergunta é de Arthur Mário que também está ao vivo conosco. Você pode perguntar Arthur Bom dia. Bom dia Eri, Bom dia Ministro. A questão é a seguinte tanto o fator previdenciário ministro quanto agora a medida provisória editada pela Presidente Dilma Rousseff com aprovação do Congresso enfim nos remete ao rombo da Previdência entra governo sai governo muda ministro o senhor tem a oportunidade agora de esclarecer aos brasileiros a seguinte questão no rombo da Previdência fechando o balanço a contabilidade anual qual que é esse rombo e por exemplo para a opinião pública refletir um pouquinho existem os benefícios previdenciários para quem contribuiu para quem pagou 30 anos 35 anos enfim para um dia ter aposentadoria mas o governo ainda não resolveu o problema o senhor pretende resolver a questão dos benefícios assistenciais que essa que essa arrecadação que esse dinheiro da Previdência acaba cobrindo por exemplo casos de trabalhadores rurais no passado que não contribuiu e que acabam tendo benefício ainda que pequeno mas dessa desse cofre dessa arrecadação de muita gente que trabalhou pagou contribuiu com o fundo da Previdência e que na verdade beneficia o governo não teria que encontrar outros recursos da União para bancar esses benefícios assistenciais bom dia Arthur bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura de Campo Grande no Mato Grosso do Sul Arthur primeiro vamos esclarecer essa história de rombo da Previdência não existe rombo da Previdência Social eu quero dizer a você a todos os ouvintes garantir para vocês que esse conceito de rombo tem sido muito utilizado ao longo do tempo especialmente para quem tem interesse de que haja uma migração da proteção previdenciária pública para a proteção previdenciária privada então nós queremos garantir a vocês a nossa Previdência ela tem sustentabilidade aí você vai perguntar mas por que que vocês estão sempre querendo mudar as regras na verdade nós precisamos adequar as regras da Previdência Social aos avanços da sociedade a sociedade evolui as regras tem que evoluir se você observar eu estou na Previdência Arthur há 30 anos eu estou desde 2003 em cargos de responsabilidade a partir do momento em que o presidente Lula ganhou eleição em 2003 já fui ministro em várias ocasiões em 2010 no último ano do presidente Lula eu estive ministro e agora fiquei na Previdência ainda nos quatro primeiros anos da presidenta Dilma e nós vínhamos debatendo esse assunto incansavelmente com a sociedade o financiamento da nossa Previdência Social ele é diferenciado para o homem do campo e para o homem da cidade e a chamada Previdência Urbana para o homem da cidade para o trabalhador urbano e Previdência Rural para o homem do campo então qual é a diferença entre elas para o trabalhador urbano o financiamento da Previdência Social se dá com contribuições dos empregadores sobre a folha de salários e com contribuição dos trabalhadores também sobre a folha de salários então essa contribuição ao longo dos últimos anos Arthur ela tem sido suficiente e tem inclusivo ela tem tido superávites tem tido sobra de arrecadação para a Previdência Urbana porque nós incluímos milhões de trabalhadores na proteção previdenciária o Brasil cresceu a economia cresceu a massa salarial do país cresceu e nós incluímos mais trabalhadores isso tem um efeito direto sobre a arrecadação por isso nós tivemos desde 2008 para cá superávites sucessivos mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que programar essa Previdência Social para o futuro nós queremos que ela continue sendo sustentável que a soma dos recursos arrecadados seja o suficiente para pagar os benefícios ah mas e o rural e os assistenciais bom primeiro os benefícios assistenciais que são pagos através da lei orgânica da assistência social a chamada LOAS elas não saem do caixa da Previdência Social é importante saber isso elas tem uma fonte de financiamento de custeio separadas elas são com recursos do tesouro e esses recursos são repassados para a Previdência Social que é quem administra quem paga esses benefícios através do INSS que é o Instituto Nacional do Seguro Social que possui quase duas mil agências no país então para os benefícios assistenciais a regra é que a lei orgânica estabelece e que o tesouro repassa o dinheiro para os trabalhadores rurais é preciso desfazer um preconceito que existe que esses trabalhadores nunca contribuíram com a Previdência Social isso não é verdade os trabalhadores do campo chamados segurados especiais eles tem várias formas de contribuição a contribuição rural em regra ela é feita sobre a comercialização da produção rural e por que que ela não é feita sobre folha de salários igual ao trabalhador urbano porque para este trabalhador do campo segurado especial não há sequer folha de salários não tem o mesmo tratamento o mesmo conceito do urbano mas não quer dizer que ele não contribua ele quando vende direto a sua produção ou quando exporta ele faz o recolhimento da guia e quando ele comercializa através dos entrepostos essa contribuição é feita por substituição tributária quem paga é quem comercializa na cadeia quem compra do produtor e faz a comercialização então há uma contribuição sobre a produção rural ela não é suficiente é verdade ela não cobre o pagamento dos benefícios mas eu vou perguntar aqui para você Arthur você sabe de onde vem os alimentos que você come os alimentos que nós comemos 73% deles vem do trabalhador das pequenas propriedades rurais exatamente deste segurado especial eles produzem mais de 70% dos alimentos que nós consumimos e isto não é uma contribuição para a sociedade brasileira isso não vale o investimento da contribuição sobre o financiamento da seguridade social da previdência social a chamada COFINS contribuição sobre o financiamento da seguridade social e a CSLL contribuição social sobre o lucro líquido a destinação desta contribuição é exatamente para financiar a seguridade social para financiar essas aposentadorias e pensões do homem do campo então há uma previsão de fonte de financiamento há uma quantidade de recursos e este trabalhador no nosso entendimento no entendimento do governo da presidenta Dilma ele precisa continuar sendo protegido ele precisa contar com a proteção previdenciária brasileira inclusive que outros países não tem a nossa previdência é tão bem estruturada que vários outros países têm vindo aqui para entender como é que nós conseguimos coordenar políticas tão diferentes isso não é comum nos outros países nós coordenamos política assistencial não contributiva coordenamos política contributiva políticas com subsídios e previdência social optativa que é a complementar que esta sim é de capitalização e é privada então o conjunto dessas alternativas é que formam a proteção do sistema previdenciário brasileiro Obrigada então Arthur Mário da Rádio Cultura de Campo Grande no Mato Grosso do Sul pela sua participação vamos então a Rádio Verdes Mares em Fortaleza no Ceará e a pergunta é de Alex Mineiro bom dia Alex Bom dia Ellen bom dia Ministro Carlos Gabbas Bom dia Alex Ministro antes os trabalhadores sonhavam um final de tempo feliz com a aposentadoria com as novas determinações para alguns parece que o sono vira pesadelo mas para outros há uma expectativa aí no fim do túnel há exageros na interpretação das novas regras por parte de alguns brasileiros ministro? Olha primeiro Alex é importante que toda vez que haja uma mudança de regras ela seja bem esclarecida as pessoas precisam compreender o que diz a regra para que não haja uma uma um medo da sociedade um pânico de que a previdência vai mudar vai parar de proteger então essa mudança que a presidenta propôs agora através da medida provisória quero deixar bastante claro ela melhora a condição de aposentadoria das pessoas ela é mais benéfica do que as regras que nós tínhamos antes então o que que diz esta nova regra nós tínhamos no Brasil aposentadoria por idade e ela continua o homem aos 65 anos a mulher aos 60 anos de idade e isto continua não mudou é necessário que se tenha pelo menos 15 anos de contribuição para ter acesso a essa aposentadoria por idade eu quero lembrar Alex que esta modalidade de aposentadoria é a grande maioria das aposentadorias no país mais de 70% das aposentadorias são por idade para os trabalhadores o restante e aí é o conjunto de aposentados de trabalhadores que nós alcançamos com a medida são as aposentadorias por tempo de contribuição elas para o homem precisam de 35 anos de contribuição para as mulheres 30 anos de contribuição e na regra que existia que era só essa que levava em conta a fórmula do fator previdenciário os homens com 35 anos de contribuição que não tinham uma idade próxima a hoje 62 63 anos tinha uma redução no valor do seu benefício porque a regra do fator leva em conta idade tempo de contribuição e expectativa de sobrevida como a expectativa de sobrevida vem crescendo ao longo dos anos e isso é muito bom significa que o brasileiro está vivendo mais significa que as novas tecnologias a ciência a medicina e a melhoria da qualidade de vida tem propiciado que as pessoas vivam mais no Brasil isso é uma notícia muito boa mas ela traz um desafio para a previdência social e o que a presidenta fez ao editar a medida provisória que cria a regra de 85 pontos e 95 pontos isso é importante que fique claro Alex para todos os nossos ouvintes de Fortaleza do Ceará que não diz respeito à idade 95 não é a idade que o trabalhador tem que chegar para se aposentar 95 são pontos que é resultante da soma da idade mais tempo de contribuição então eu vou dar um exemplo um homem que tenha 60 anos de idade e que tenha 35 anos de contribuição ao somar 60 mais os 35 ele já tem 95 pontos ele pode se aposentar com o cálculo do seu benefício integral a média dos seus salários integral sem nenhuma redução se não houvesse a medida provisória ele teria uma redução no cálculo do seu benefício com a medida provisória ele passa a não ter essa redução e para as mulheres também a idade mais tempo de contribuição chegando a 85 pontos ela pode se aposentar com o seu salário de benefício integral sem redução pelo efeito do fator previdenciário Obrigada Alex Mineiro lá de Fortaleza no Ceará pela participação no programa Bom Dia Ministro que hoje conversa com o ministro da Previdência Social Carlos Gabas Vamos então para a Rádio Jornal 1080M de Recife em Pernambuco com a pergunta de Geraldo Freire que está ao vivo conosco Bom dia Geraldo Aqui quem fala é Clarissa Siqueira da Rádio Jornal do Recife o Geraldo Freire não pôde falar mas aí a nossa pergunta para o ministro é o seguinte Ministro a medida provisória já está no Congresso mas pode ser alterada enquanto isso como fica quem está se aposentando se ela for radicalmente modificada já que ela já está em vigor Olha Clarice primeiro para as pessoas que já se aposentaram ao longo dos últimos anos vale a regra na data da aposentadoria para as pessoas que fizeram o pedido já tiveram esse pedido respondido olha a senhora Dona Clarice a senhora já recebeu uma carta dizendo que a senhora está aposentada mas a senhora não retirou o benefício não sacou o dinheiro do banco a senhora pode avaliar a nova regra e provavelmente ela será mais benéfica a senhora pode desistir da aposentadoria não sacando o dinheiro vai a uma agência da previdência assina o formulário de desistência da aposentadoria e faz um requerimento com a nova regra para aqueles que requereram e ainda não tem resposta podem optar pela nova regra também há um formulário nas agências da previdência nós já informamos todas as nossas agências orientamos todas as nossas agências a receber esses pedidos a esclarecer sobre as dúvidas e dar a oportunidade do segurado de optar por um cálculo ou por outro cálculo claro o que for mais benéfico para o segurado então mesmo quem já teve o seu benefício aceito que já concedeu já tem a carta de concessão ele pode se não sacou o dinheiro porque o que consolida a aposentadoria é a retirada do dinheiro no banco se ele não retirou ainda mesmo que se passaram dias inclusive meses se não houve a retirada do dinheiro ele pode desistir dessa aposentadoria e fazer opção pela mais benéfica dúvida de muita gente né ministro o senhor já explicou inclusive aqui que quem já tem o benefício não haverá uma revisão é diferente né exatamente quem já tinha se aposentado quem já estava recebendo o benefício vale a regra na data da aposentadoria Clarice você tem outra pergunta não não muito obrigada ministro obrigado Clarice um abraço a todos os nossos amigos aí de Pernambuco outra coisa ministro lembrando que toda essa discussão todo esse debate continua no fórum exatamente a presidenta editou o decreto 8443 de 30 de abril de 2015 convidando dando a oportunidade da sociedade de debater com o governo e aí através das centrais sindicais das entidades representativas de EES dos órgãos do governo IPEA e IBGE que participarão com os dados demográficos à disposição das pessoas com as entidades dos empregadores todas as confederações de empregadores as entidades de aposentados ou seja um debate muito amplo muito aberto com a sociedade porque é desta forma que nós entendemos que conseguiremos construir um modelo de previdência social que seja sustentável que continue protegendo o trabalhador brasileiro nós precisamos que as regras tenham previsibilidade os trabalhadores tem que conhecer a regra tem que saber da sua aplicação tem que saber o que é mais vantajoso para ele porque nós queremos que a previdência social continue sendo um patrimônio do trabalhador e da sua família protegendo a sociedade brasileira mas que ela proteja também as futuras gerações que ela seja um patrimônio também das futuras gerações o nosso modelo é solidário é um pacto entre gerações e nós não podemos correr o risco de deixar uma conta impagável para os nossos filhos e para os nossos netos por isso nós queremos estabelecer uma regra que seja moderna que leve em conta o crescimento da expectativa de vida da população que leve em conta a evolução da sociedade se nós conseguimos uma regra que tenha o caráter de proteção mas que tenha também o caráter de sustentabilidade nós conseguiremos dar essa previsibilidade e a garantia para o trabalhador de que a sua aposentadoria estará lá esperando por ele no futuro para o seu conforto para a sua proteção Bem, ministro da Previdência Social Carlos Gavas o nosso tempo infelizmente acabou gostaria de agradecer por todas as explicações inclusive dúvidas de vários de milhares de brasileiros que estão aí esperando para se aposentar quem já se aposentou e quem está esperando para o futuro muito obrigada ministro Nós é que agradecemos Helen a Previdência Social é um tema muito caro para as pessoas é um tema de muito interesse e nós estamos sempre à disposição para esclarecer essas dúvidas para debater com a sociedade este tema que é tão relevante para a nossa sociedade obrigado Helen Obrigada e obrigada a você que nos acompanhou até agora este programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa e até o próximo programa